O que é que é isso? Não se orienta à maçã é uma família, só uma pessoa a fazer isso, porque não é uma família, não é uma família, mas a gente impacta na terra, não parece que a gente vive aqui. Daí eles, eram duas vezes contas de maçã, e nós não eram sozinhos, nós não tinham sozinhos, porque não tinha sozinhos. vamos lá a música a música esperamos a música E aí 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 E Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri